A Universidade Aberta do Brasil, em Caxias, realizou a entrega de certificados a 42 formandos. O evento ocorreu no auditório da Prefeitura de Caxias e contou com a presença de formandos e autoridades locais. Na ocasião, Amanda Gentil, secretária municipal de governo, representou o prefeito Fábio Gentil. O município sempre se disponibilizou e sempre se disponibilizará para melhorar a nossa educação, a educação de Caxias. Sempre fez o possível e o impossível para que possamos, mais ainda, ajudar as pessoas que não têm tantas condições de fazer um curso superior. Investindo nos professores, investindo nos estudantes, investindo nas pessoas que querem ter formação pós-graduação. Então, essas pessoas, a Prefeitura, a Secretária de Educação, a Nacela Damasceno, estão todos de parabéns com essa iniciativa e com esse investimento na educação do nosso município. A entrega de certificados, diplomas históricos foi feita aos alunos que passaram por cursos nas seguintes instituições, IFMA, UFMA e UEMA. São diversos cursos, gestão em saúde, gestão pública, filosofia, pedagogia, especialização em informática e educação e hospedagem. Foram cinco anos, mas a gente usa esse tempo com muito trabalho, muitas coisas boas, me enriquecedor. Como professor de matemática, há mais de 15 anos na área, a gente sempre procura se reciclar. E o curso de informática na educação, pelo campus São Raimundo da Mangabeira, mas o polo Caxias, veio a calhar. Então a gente procurou se especializar e agora a gente está bem mais preparado para o mercado de trabalho. Hoje é um resultado de anos que esses alunos que estão aqui hoje para receber os seus diplomas, então hoje é um andado especial para esses alunos e para nós da CEMET, que temos essa responsabilidade. Estão recebendo nesse momento o certificado, a certificação, o diploma. Isso é muito importante para a cidade de Caxias, porque são novos profissionais que estão chegando ao mercado de trabalho e que vão fazer a diferença, porque eles têm a formação necessária, através da Universidade Aberta do Brasil, em parceria com a UEMA, em parceria com o IFMA e em parceria também com a Fundação Sous Andres.